Olá pessoal, eu sou o Bruno Cipriano, sejam bem-vindos ao canal Sobre o Escalismo Alfa. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma lanterna utilizando uma lata e uma vela. Vamos lá! E pra isso vamos precisar de uma lata, de leite ninho como essa, que vocês estão vendo, de um pedaço de arame, vamos também precisar, claro, da vela e de um isqueiro. Vamos montar. Primeiramente vocês vão precisar pegar o arame pra fazer a alça da lata. Vocês vão colocar dessa forma. Com a alça já pronta, como vocês podem ver, vamos pegar essa vela e acender. Com ela acesa, a gente vai colocar no meio da lata. Vamos levar um pouquinho pra aqui. E aí pessoal, está pronta a lanterna com uma lata e uma vela. E aí pessoal, espero que tenham gostado da dica. Desta forma, a lata irá proteger a vela do estuveiro de vento, além de jogar toda a iluminação para a frente. No mais, eu sou o Bruno Cipriano e este foi mais um vídeo para o canal Sobre o Escalismo Alfa. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se não foi frito, se inscrevam. Até a próxima. Olha aí pessoal, estou voltando aqui agora, esperei a escurecer mais um pouquinho para fazer o teste com a lanterna. Igual vocês estão vendo aqui, está vendo? A lanterna eu vou fazer um testezinho, para ver como é que ela ilumina bastante mesmo. Estou iluminando o galinheiro aqui, ó. Peste criação. Aqui tem codorna. Tem galinha. Essa lanterna aqui, ela é bem útil. Em lugares com muita escuridão mesmo. Sem nenhum foco de luz. É uma lanterna simples e fácil de fazer. Com coisas que todo mundo tem em casa. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. Ok. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. É isso aí pessoal, esse foi o testezinho da lanterna. A CIDADE NO BRASIL